Doce Pan, uma delícia de loja já no clima das festividades para o mês de junho. Tem a festa junina, tem a Copa do Mundo e aqui na Doce Pan tem tudo o que você precisa para você fazer a sua festa. É uma loja completa com ambiente climatizado e estacionamento próprio. É a praticidade aqui na Doce Pan e claro, tem promoção, Rogério. É, agora nós estamos com uma promoção do amendoim croquíssimo da Santa Helena, que é uma referência em qualidade de R$ 12,90 por apenas R$ 9,95. Agora por R$ 9,95. Além disso, temos as decorações para a festa junina. Todo tipo de decoração para a sua festa junina, balões, bandeirolas, tudo o que você precisar você vai encontrar aqui na Doce Pan. E claro, os doces. Então venha conferir onde estamos. Avenida Rodrigues Alves, 21111. Telefone. 3234-5100. Doce Pan. É uma delícia de loja. Vem pra cá.